Enquanto eu corria assim, eu ia me chamar Enquanto eu corria lá atrás, me chamar Enquanto eu corria lá atrás, me chamar Aí você quis saber, cara, quantas vezes eu ia me chamar Enquanto eu corria, né, Gil? Beijei o coca lá E não tem que estar dentro aqui Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Enquanto eu corria assim, eu ia me chamar Enquanto eu corria a barca Enquanto eu corria a barca Enquanto eu corria a barca Com minha cabeça não passava Só, 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 pente, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ver Só, 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 pente, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ver Laiá 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 Só, 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 somente, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ver Só, só, somente, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ver Prita, preta, pretinha Como brita, brita, pretinha Brita, brita, pretinha E o que é a teia do Benita Quem morava saia do Benita Pois a Maria, que foi de cansa vinha E quem foi da mãe de Benita Aí ouviu, ah, o que é que há? Você vai... A minha voz e a janela E quem fez o cansa vinha A minha voz e a janela E quem fez o cansa vinha Eu sou um pássaro, brita, pretinha E quem fez o cansa vinha Ai, 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 não, saudade Não venha me matar Ai, 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 saudade Não venha me matar Abra a porta e a janela E quem vê o sol nascer Abra a porta e a janela E quem vê o sol nascer Eu sou um pássaro, brita, brita, brita Eu aguando Me vai voando Sem nunca mais voar Ai, 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 saudade Não venha me matar Ai, 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 saudade Não venha me matar Venta, venta, brita A vida, venta, brita E o que é a teia do Benita Que se calma E quem zulava Excipando E quem trabalha Isso eu fosse um pássaro Eu aguando Não venha me matar Não venha me matar E quem vê o sol nascer E a minha espécie de vente E a gente vai me ajudar E a minha espécie de janeira tbb Tbb A minha espécie de vente Tbb e a minha espécie de vente E nos degustou que no vento tomate Tomate, Tomate, Tomate Agora em barriga